Estou aqui em Brasília acompanhando a nossa grande líder, Renata Gil, Presidente da IMB, na consecução de um trabalho para se aprovar o VTM. Aliás, VTM que já está em andamento há mais de uma década. À época, a proposta foi redigida por mim pelo desembargador Kildare e que hoje nós estamos tentando aprovar sob a liderança da presidente da IMB. E é uma caminhada que é muito longa. Não se constrói da noite para o dia uma nova política remuneratória. E pela forma como está sendo conduzida, eu tenho certeza que será construída, mas nós temos que entender que tudo há um tempo. E além de aprovar medidas, há também aquele trabalho de bastidor para evitar retrocessos. E esse trabalho também tem sido feito paralelamente ao trabalho de construção de uma nova política remuneratória. Mas isso é uma realidade que a gente precisa saber. Quem percorreu essa estrada, essa ponte por onde passam todas as misérias, que é a ponte da magistratura pelo grau, sabe que o juiz não tem condição de controlar isso. Então, o que a gente percebe hoje nesses julgamentos que nós estamos enfrentando no CNJ é que os juízes brasileiros estão passando por uma grande dificuldade pelo acúmulo de serviço, o acesso de responsabilidade e a necessidade de um apoio mais efetivo no tocante à concretização. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto